Estamos de volta e hoje para falar sobre ceratocone. Está aqui ao meu lado o oftalmologista Dr. Claudio Vieira. Bom dia, Dr. Claudio. Bom dia, Muita. Obrigada por estar aqui conosco. É um prazer sempre estar aqui. Bom, para você falar um pouquinho para a gente sobre o avanço no tratamento do ceratocone, primeiro explica para os nossos telespectadores o que é o ceratocone. Bom, o ceratocone é a formação de um cone no ápice da córnea. Ou seja, o ceratocone vem, uma córnea regular, ela seria curva, e o cone forma-se um bico. Então, o ceratocone é a formação de um cone no ápice da córnea. E isso causa o que para o indivíduo? Isso vai causar uma baixa da visão, a visão tortuosa, borrada, um reflexo nas luzes, e a queda da visão, que é o mais importante. O que mais prejudica o paciente é a baixa da visão que ele vai sentindo. E isso ocorre, na maioria das vezes, nos dois olhos ou não? Normalmente, o cone, ele acontece nos dois olhos, ele progride inicialmente num olho, de forma mais rápida e o outro mais lento. Mas os dois continuam a progressão. Isso inicia-se mais ou menos em torno de 10 anos de idade. E dá para se dizer o porquê isso acontece, Dr. Claudio? O ceratocone, como eu falei, é a formação de um cone no ápice da córnea. E antigamente não tinha uma prova científica de que o ceratocone era um fator genético. Hoje nós sabemos que o ceratocone vem de um fator genético, mas o que evolui, o que estimula a doença é o fator externo. O fato de coçar muito os olhos, o fato de esfregar os olhos ou apertar os olhos... Isso pode provocar... Isso induz a formação de um ceratocone. Por isso que a gente fala que não deve coçar o olho, não deve esfregar o olho, apertar o olho. Se tem uma reação alérgica, procurar o oftalmologista. Por quê? Porque se ele tiver uma genética já de ceratocone, mesmo que a família não saiba, ele pode induzir a doença. Nós temos pacientes que vêm depois com 60 anos para operar uma catarata e descobrem que tem ceratocone. Isso não vai mudar em nada na vida do paciente com 60 anos. Porque nós sabemos que o ceratocone evolui em média até os 40, 42 anos de idade. Os estudos anteriores, nós tínhamos a evolução no máximo até 39, 40. Mas com o uso contínuo de celular, de computadores, muito próximo do olho, o fato do paciente apertar o olho, começam-se a aparecer pacientes com mais de 40 anos e com doença em evolução. Em mulheres com mais de 40 anos, porque hoje a mulher está tendo um filho mais tarde, e essa mudança hormonal durante a gravidez faz com que a doença comece a evoluir. Mas normalmente inicia-se em torno de 10, 12 anos de idade e o fato de coçar o olho, apertar o olho, esfregar o olho induz a doença. No tanto que a grande maioria dos pacientes com ceratocone são alérgicos. Certo? Você tem que tentar tratar clinicamente o paciente também. Ele é encaminhado para um alergista ou para um médico especialista em alergia para tratar essa reação alérgica. Normalmente tem rinite, sinusite, ele coça o nariz, ele coça o olho, ele coça o ouvido. E quanto mais ele aperta esse olho, quanto mais ele esfrega esse olho, maior é a indução da doença. Bom, e qual é o tratamento? A pessoa tem que usar óculos? É cirúrgico? Quais são os avanços? Inicialmente nós devemos descobrir qual é o grau da doença. Primeira coisa é que ceratocone não vai cegar o paciente. Isso tem que tirar da cabeça porque nós temos tratamento. É claro que se o paciente não trata e ele chega ao grau máximo de evolução, ele vai para transplante. Mesmo assim ele não vai ficar cego. Ah, doutor, mas a maior preocupação dos pacientes quando chegam no consultório é se vai ficar cego. Não, não vai ficar cego porque ele tem tratamento. Então se o grau é baixo, o grau 1, ele vai usar óculos para melhorar a visão e colírios e medicamentos para não deixar ele coçar o olho, diminuir essa reação alérgica. No segundo grau, ele vai já para uma lente especial, que é para uma lente mais dura para empurrar esse bico um pouco para baixo, certo? E depois vem o crosslink, que é crosslink. Crosslink é uma aplicação de luz ultravioleta com riboflavina. A riboflavina é um colírio que nós pingamos no olho do paciente por 30 minutos e depois aplicamos luz ultravioleta nessa córnea. A riboflavina é que vai ajudar a conexão da luz ultravioleta e fazer com que o colágeno volte ao normal. Imagina que uma córnea está toda irregular, o crosslink vai fazer com que o colágeno volte à posição correta e enrijeça, fique duro, certo? Então, se perguntar, doutor, e depois do crosslink nós temos o anel de ferrara. Imagina que uma córnea está com o bico, está irregular, você vai empurrar essa córnea para a posição novamente, vai aplanar a córnea. Porque aí o anel de ferrara é uma cirurgia para ser colocado. Todos os procedimentos são cirúrgicos, menos o óculos e a lente. O crosslink você desepteliza a córnea, pinga a riboflavina por 30 minutos, depois aplica a luz ultravioleta com a riboflavina mais 30 minutos. E com esses tratamentos cirúrgicos elimina-se o óculos, então? Não, o tratamento é apenas para parar a evolução da doença. O crosslink você vai endurecer a córnea. O anel de ferrara você vai colocar o bico da córnea na posição correta. E o transplante de córnea, você vai tirar a córnea doente e colocar uma córnea nova. Isso com a técnica nova. Existe a técnica convencional, que é o penetrante, que você tira a córnea toda, coloca outra córnea e dá 36 pontos em média. Há muito tempo atrás, nós sempre fazíamos o quê? A gente indicava o óculos e ia observando a evolução do paciente. Hoje, com os estudos e com as provas científicas e com os estudos científicos, o paciente que chega e já tem diagnóstico de ceratocone e tem uma boa visão, aplica-se o crosslink, que você para a doença. Ou seja, ele chegou no grau 1, ele está enxergando super bem, mas tem ceratocone, você já aplica o crosslink. Com a evolução da medicina, com a evolução da mídia e da internet, os pacientes começam a descobrir, então eles chegam mais cedo, muito precoce no consultório. Antigamente você não tinha nada a fazer, só transplante. Hoje não. Eu recebo pacientes quase todos os dias que vêm com diagnóstico de ceratocone para transplante de córnea com laser aqui no nosso serviço e não é necessário fazer o transplante. Você implanta o anel, depois você melhora a qualidade de visão do paciente. Agora eu deixo sempre claro para o paciente, seja crosslink, seja anel de ferrara ou seja transplante, não é para melhorar a visão, é para tentar retardar ou parar a doença. Mas doutor, tem pacientes que operaram e a visão melhorou. Sim, eu não nego isso, mas o anel de ferrara, o crosslink e o transplante é para estabilizar, para parar a doença. Nós vamos melhorar a visão com lentes ou óculos. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e deixo um último recado aqui dos sintomas então, porque é o que você disse, quanto antes melhor, para as pessoas não retardarem, não demorarem para procurar um especialista. Todo e qualquer problema na visão ou oftalmológico, quem tem que tratar é o oftalmologista. Infelizmente no Brasil nós estamos tendo uma evolução de pessoas que não são, não tem qualidade para isso, como optometristas, isso é péssimo. O índice de doenças vai aumentar e não vai ter uma solução. Então, se você tem um problema oftalmológico, tem que procurar o oftalmologista. Não deve coçar o olho, porque se você tiver já uma alteração corneana, você vai induzir isso mais. Procurar o oftalmologista, tratar o que você tem e descobrir o diagnóstico. Uma coisa que eu sempre falo, o ceratocone não leva cegueira, você tem tratamento. E o quanto antes é melhor, ok? Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Obrigado, bom dia. Nós vamos para um breve intervalo, não sai daí não, porque é rapidinho.